Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com você sobre Banrisul. O Banrisul Digital agora passa nas maquininhas do PagBank. Exatamente, agora você pode usar o seu cartão de débito Banrisul e Compras na maquininha do PagBank. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Leandrão, tudo bom? Jean-Carlo Goiânia. Há um tempo atrás eu falei para você que assim que meu cartão Black Merit e o Limit de Visa e Master chegasse, eu faria um vídeo e mandaria para o canal. Abraço para você, abraço aos membros, abraço para toda a galera que participa das lives aí. Galera, vira membro aí, vale a pena, dá uma olhada. Antes de ser membro, galera, eu tinha esses cartões aqui e agora eles estão aposentados, sabe por quê? Dá uma olhadinha aí, ó. As duas ali, ó. Meus três queridinhos, meu Black Merit e meus dois do Limit de Visa e o Master. Abraço para todos. Gente, você que tem este cartão aqui, Banris e Compras. Leandro, onde eu passo esse cartão aqui em São Paulo se ninguém tem essa bandeira Banris e Compras? Tem sim, agora tem. É a maquininha do PagBank todas. Aceito Banris e Compras. E você vai usar ele na versão débito, tranquilamente, na sua maquininha do PagBank. Eu vou testar para vocês aqui na nossa Moderninha X, a mais completa e rápida do mundo, segundo diz o PagBank. Mas eu estou trazendo para vocês os cartões aqui do Banrisul, para que vocês vejam que funciona assim na maquininha do PagBank. Uma das perguntas que chegaram para mim é assim, mas esse cartão aqui em São Paulo não passa em lugar nenhum, a não ser no Zafari e Supermercado. No Zafari e Supermercado aceita sim, mas também nas maquininhas do PagBank aceitam também. Então é mais uma praticidade para você poder usar o cartão de débito do Banrisul. O que é do Banrisul? O que é isso? Vou deixar aqui mostrando os cartões e vou mostrar para vocês que é possível usar então esses cartões na maquininha, no caso, do PagBank. Eu vou experimentar na Moderninha X, tá certo? E quero apresentar para vocês a mais nova bebezinha do PagSeguro, o PagBank. No caso, a mais nova maquininha que lançaram na sexta-feira, dia 30 de outubro, a nova minizinha NFC. Exatamente isso que vocês ouviram. A minizinha NFC. Você insere aqui o cartão, tá certo? E faz a operação diretamente na sua minizinha NFC. Ela está com promoção de lançamento por R$40. Caso vocês queiram comprar uma minizinha, o link vai ficar aqui embaixo do vídeo para vocês, tá vendo? Conforme o Danilo está mostrando onde você vai encontrar esse link aqui no vídeo, ok? E dentro da minizinha, vem esse encarte para vocês saberem quais são as bandeiras que aceitam nas maquininhas do PagBank, tá ok? Então, você está vendo que aceita Mastercard, Visa, Elo, Ametro Express, Hipercar, Hiper, Diners, Cabal, Banri, Compras. E por QR Code, também você faz pagamentos com a maquininha, no caso, a minizinha NFC, que é do PagSeguro, do PagBank. Ok? Então, apresentei para você a maquininha, agora você vai poder pagar por aproximação, também com esse selo de contactless, ou seja, o cartão com aproximação, você vai poder pagar. Se eu fosse pagar o cartão do Banri Sul, basta eu aproximar aqui e pronto, que eu faria, então, a operação através da nova maquininha do PagSeguro, do PagBank, a minizinha NFC. Ok? Preço promocional, R$40. Agora, eu quero mostrar para vocês, usar, então, o cartão do Banri Compras, pela primeira vez, na maquininha do PagBank, a minha Moderninha X, a mais completa e rápida do mundo, segundo o PagBank. Eu vou usar o cartão de débito, então, vou inserir aqui, tá certo? Deixa eu ver se está com uma fita, se vai conseguir entrar. Entrou. Então, eu vou fazer aqui a operação, tá? Eu vou colocar R$5,00 para não dar margem de erro e tal. Então, R$5,00. Vou colocar, então, agora a opção débito. Tá certo? Não tem a tecnologia contactless nesse cartão, tá? Tem que inserir ele. Aí, aparece débito, conforme vocês estão vendo aí na tela. O Danilo está dando um zoom para vocês acompanharem. E eu vou colocar a senha de quatro dígitos para que vocês acompanhem também a operação. Ok. Aprovado. Vamos tirar e vou cancelar. Por que eu estou testando nessa e não nessa? Porque nessa daqui o visor é maior e vocês poderiam acompanhar com maior visualização do que na minizinha, tá? Então, por isso que eu estou usando essa daqui. Ela também tem a tecnologia NFC por aproximação e pronto. A operação foi concluída através do meu cartão Banri Compras. Passou normalmente, tá certo? Se eu quiser usar também o cartão Black por aproximação, então eu vou colocar aqui R$5,00, R$5,00. É um exemplo, tá? E vou colocar crédito, ok? Vou colocar crédito à vista e vou, então, aproximar também com o meu cartão Mastercard Black do Banri Sul. Ok? Apitou? Aprovou. Tá aí pra vocês o teste com os dois cartões no débito do Banri Compras, que é o Banri Compras no débito aqui na maquininha do PagBank, do PagSeguro, e o crédito também usando os cartões do Banri Sul, tá certo? Então tá aí os testes funcionando perfeitamente devido às perguntas que chegaram pra mim. Leandro, o cartão Banri Compras não passa em lugar nenhum, passa sim, aceita aqui em São Paulo, no supermercado Zavari, aceita nas maquininhas também do PagSeguro, e PagBank cada vez mais eles vão atualizando aí, onde passa com esse cartão. Lógico que aí no Sul, literalmente, o comércio deve ter uma força maior pra aceitar o cartão, né? Então se deve estar usando ele em vários lugares, né? E também esse cartão é aceito nos caixas Saque e PagB, e também nos caixas 24 horas. Portanto, caso eu queira fazer um saque com esse cartão, eu vou conseguir fazer então nos caixas 24 horas e Saque e PagB também, ok? Pra que vocês conheçam então o aplicativo do Banri Sul Digital, eu vou mostrar pra vocês uma interface rapidamente, que você tem aí a opção do PIX, pagamento, transferência, meus cartões de crédito, limite de crédito, empréstimo, bloqueios, seguros, capitalização, investimentos, serviços, notificação, câmbio digital, conta ventoada, comprovantes, depósitos de cheques, meus dados e outros extratos, você encontra no seu aplicativo Banri Sul Digital, certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos para os abraços então! Abraço de hoje é pra todos os nossos amigos inscritos do canal, a todos os membros do canal Iniciante, Pleno, Amo, Alta Enda, sou o Black Card Luxo, aqui no canal Cartões de Crédito. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo vídeo! E aí